Você sabe que você é bonitinha? Muito bonitinha? Qualquer coisa a gente conversa depois. Faz barulho. Mas você é bem bonitinha, não é isso? Cantor famoso. Eu tô pra dar um selinho no Silvio. Cantor famoso. Chama, coleguinha! Você vai ficar surdo, Silvio. Fica essa doida. Eu, hein? Ó. Ah, diacho. Ah, miséria. Silvio. Tô confiado que é travesseiro. Tira você, tira você. Vamos lá. Você ganhar... Eu não jogo nada pro lado direito. Simone, você não tá entendendo? Eu tô sim, ele tá olhando aqui pra ver pra trás, meu bem.